Olá, eu sou a Lucy e esse é o WebBackstage e hoje eu vou entrevistar o Glauco Devita, o nosso muito talented man. Glauco, quanto tempo você usa o aplicativo de karaokê e quais os benefícios que ele trouxe para você? Ah, Lucy, eu comecei a usar agora no fim do ano passado, comecei a usar em dezembro, porque eu fui muito resistente a ter um smartphone, confesso aqui, eu sempre fui muito resistente a ter um smartphone, porque eu sabia que ia acabar nisso, ia acabar viciando em alguma coisa e o meu vício foi o aplicativo de karaokê, eu descobri esse aplicativo, assim, eu já conhecia por outros amigos, o pessoal falava, mas assim, bem no finzinho do ano, eu resolvi, ah, deixa eu entrar nesse negócio aqui, deixa eu ver como é que é, e também poderia substituir, é uma forma de eu substituir meus exercícios vocais, em vez de ficar todo dia é melhor cantar uma música, certo? Então, todo dia, todos os dias, acho que eu fiquei só um dia desde então, sem cantar nada no aplicativo, foi um negócio assim, interessante, todos os dias estou cantando alguma coisa, seja abrindo convite ou seja entrando na parceria de alguém, não paro, que maravilha, então esse já é um benefício, né? Um dos grandes benefícios, é, é, deu esse foco, e também tem um outro lado interessante, que é justo de conhecer pessoas assim, tal, como você, o pessoal da galera ali e tal, né? E, assim, muito bacana, né? E é um efeito colateral muito interessante, né? Porque na verdade, eu poderia arrumar os playbacks por fora, poderia fazer a coisa sozinho, mas não é a mesma coisa, é outro brilho, é um outro astral, né? Esse app é muito bacana. Concordo. E vamos lá entrar na sua história, né? De vida, porque tem muita coisa aí pra falar, é, primeiro você começou bem cedo, né? Na música, o que eu acho máximo também, é, e você me disse que você fez o caminho inverso, né? Que você começou como um profissional, um músico profissional, e depois você se tornou um robista, né? Agora você faz, você é músico por hobby. Como foi esse trajeto? Então, caminho um pouco, um pouco invertido, né? Vou dizer assim, é, eu comecei com, eu comecei estudando piano aos 11 anos, né? E, desde então, logo no meu, no segundo semestre, assim, é, eu só estudei formalmente 22 anos, né? Depois, tudo como autodidata. Mas, assim, logo no primeiro semestre, eu já estava tocando em banda, né? Já estava tocando em banda, foi, assim, foi, foi, graças ao ouvido absoluto, né? Que isso foi, descobri rapidinho, eu percebi que eu conseguia tirar as músicas com facilidade e tal, e, graças a isso, eu já comecei a trabalhar em banda. Então, ainda menor de idade, eu fazia bailes por aí, fazia casamento, colação de grau, é, desde menor de idade. E sempre na parte de piano e teclado, não me deixavam cantar. Não me deixavam cantar, mas eu, né? Mas eu ali, no teclado e tal, né? E sempre fazendo esse tipo de coisa, né? Então, aí, com o tempo, agora, já, imagina, já se passam 30 anos, eu comecei a fazer isso, né? Mais de 30 anos, e... Ah, que legal. Mas, depois de 30 anos, já está na hora de se aposentar dessa carreira e começar outras. Mas a música está sempre... Mas você já me disse que você é um multi, você faz várias coisas, Jair. Eu vou tentar focar só na música, mas eu sei que você tem outras atividades, até se depois você quiser no final comentar, mas eu sei que você é uma pessoa que só foca numa coisa, não. É, não, não. Isso é meu bem e meu mal, na verdade, né? Porque essa questão da... Essa questão da falta de foco, ou do multifoco e tal, estou tentando transformar a dispersão em multifoco. Aí, sim, focar em duas, três áreas e tal, ficar só nelas, né? Porque a gente vai, um disperso, abre leque, abre leque, abre leque, e não vai para lugar nenhum, né? Isso também não é legal. Com certeza. Assim como... Na própria música, por exemplo, eu estava, quando eu era adolescente, eu estava nessa pegada de ficar disperso, e aí eu parei um pouco para pensar, falei, não, espera aí, você é pianista, é tecladista, qual é a sua, né? Aí eu falei, não, piano, pronto. Dispensei o lado tecladista, que é uma diferença. Uma pesquisa de timbros e tal, que o pianista não faz, e o manejo é diferente, o jeito de tocar é diferente. Então, foquei no piano e na voz. Aí, parei com esse papo de, ah, não, eu sou multi... Não, multi-instrumentista é igual o pato, né? O pato, ele anda, ele nada e ele voa. Só que ele não faz nada disso direito. Então, para não dar uma de pato, peraí, deixa eu fazer uma coisa ou duas direita aqui. É, mas eu acho que isso se dá pelo fato de você ser audiodidata, né? Eu acho que, assim, a música é uma linguagem, a gente vai se adaptando para cada instrumento. Então, eu acho que isso é uma coisa que é natural para você, né? Exato. É difícil manter o foco numa coisa só, porque é um negócio, é um universo, né? Sim, sem dúvida. E nesse universo as outras coisas vão vindo e eu sei que você tem outros conhecimentos, outras áreas de conhecimento. E eu acredito que isso talvez também esteja relacionado à música, né? Claro. Porque de uma maneira ou outra, uma coisa puxa a outra, né? Eu não sei, eu creio também como um universo, porque para mim é um universo. Pois é, pois é. A música, imaginamos, na música, só na música você concentra a parte emocional, você concentra uma linguagem que ela em si pode ser colocada em termos matemáticos, né? Essa parte emocional toda você pode analisar em termos tanto, vai, espirituais ou psicológicos ou até científicos, analisar frequências, né? E tanto é que o pessoal faz muito som visando mesmo atingir com certas frequências conseguirem certos estados, né? Estados análogos à hipnose, coisas assim. Se você for ver o trance, coisas do tipo, né? Eles visam mesmo o trance, o transe, né? Então, quer dizer, tudo através do ritmo, através dos próprios sons, né? Então, é... Música é animal. Com certeza. Com certeza. Desculpa, eu ainda estou meio atuentada, desculpa. Imagino. E você tem muitas histórias aí para contar, eu acredito, né? Dessas suas andanças aí, por tantas bandas que você já passou, né? E tudo mais. Se você quiser contar alguma para a gente, alguma coisa engraçada que tenha acontecido? Ah, assim, não tem... Assim, é esse que é o ponto, né? Parece... É uma história meio pitoresca, assim. Aconteceu, eu ainda era moleque, né? Eu tinha 16 anos. Fui fazer baile de carnaval no interior de Goiás, né? E, pô, imagina, eu com 16 anos, eu estava comandando a banda. Eu era no teclado lá, estava fazendo... Fazendo lá, baile de carnaval. Aí chegou o trompista lá, que ele era... O trompetista lá, que ele era macaco velho, né? Falei, olha, é o seguinte, enquanto você não afinar esse troço, eu não vou tocar. Ah, mas está afinado, está afinado. Não, não está afinado. Aí nós disputamos isso, um cara da banda tinha o afinador eletrônico. Porque na época, né, isso aí foi ainda... Foi em 90 ou 91, alguma coisa assim. Aí o cara pegou o afinador eletrônico e... Não teve como. Aí o veredito foi a meu favor. Aí o cara teve que se recolher, ficar na dele e afinar o negócio. E muitas vezes também acontece em baile de formatura, colação. Às vezes você não sabe o nome nem dos músicos que estão tocando com você. É a primeira vez, é de primeira. Você tem o setlist, você chega com o cara que você nunca viu na vida, né? Um baterista que você nunca viu, um baixista que você nunca viu, um guitarrista que você nunca viu. Você não conhece ninguém, os caras dos mentais e tal. Mas um, dois, três, quatro... E senta lá, a lenha e pronto. Só que, pra cada evento, a banda tem um nome. Não, pra essa banda, pra esse evento de hoje, foi contratada a banda X, a banda Y. O cara simplesmente falou o nome errado da banda. Era pra falar tudo bem, é a gente que toca em tudo quanto é lugar. Mas tinha que falar o nome certo, né? Que era o contrato. Aí o cara chega lá e me comete uma besta. Então, é... Sabe, tem sempre coisa assim, né? Coisa de dificuldade. Cuidando de você me deixar, eu vou ficar falando. Uma coisa engraçada, assim, por exemplo, às vezes eu tô tocando sozinho, a maior parte do meu trabalho é sozinho, tá? Então, às vezes eu percebo que eu tô fazendo só som de fundo, ninguém se liga e tal, né? No que tá acontecendo, ninguém presta atenção ao piano. Tudo bem, a finalidade é o pessoal conversar e tal. Aí, de repente, assim, me dá um negócio, eu faço assim. Você sabe que a música é essa, né? Aí ninguém percebe o que tá acontecendo. Muito... E ninguém se liga. Eu tô no reclamante lá. Eu gostei de rir muito, né? Rir sozinho, sei lá. Pois é, só barulho de talher e não sei das quantas e tal. E vou brincando. De repente solta um run to the view. Aí tem um ou outro que se liga, né? Tem outro que se liga. Uma vez eu tava num restaurante, entrou lá o Sidney Magal. Sidney Magal. Aí o garçom me avisou. Glauco, o Sidney Magal tá aí. Pô, fala sério, eu sou puta fã do cara, né? Até que a minha primeira foto de perfil no app era eu, aos quatro anos, imitando o Sidney Magal, com o microfone. Então eu toquei pra ele. Eu toquei, eu toquei primeiro. Eu comecei lá. Como é que é? Oh, caramba. Aí ele chegou, ele chegou lá e falou, É, gostei, gostei do seu arroz vestilizado, do seu travosa Madalena e tal. E tá divertido, assim. Acaba acontecendo de vez em quando umas coisas dessas, né? A Bibi Ferreira também, né? Entrou, e ela, claro, ela é uma das que trouxeram a música francesa aqui pro Brasil e tal, a música que trouxe, né? E eu, ela entrou, eu vi que era ela, já mandei uma música francesa. Então, sabe? São uns lances, assim, interessantes, né? E claro, tem que ter sempre uma carta na manga. E pra ter a carta na manga, tem que, mesmo que eu calo, né? Não tem jeito. Eu falo pra caramba, cuidado. Henrique, Tlauco, nossa última pergunta. Como você se vê daqui a cinco anos? Quais são seus planos? Olha, espero estar um pouquinho focado em algumas coisas. Né? Espero estar um pouquinho focado. Espero, assim, poder continuar me divertindo bastante com música. que agora que eu fui descobrir mesmo a diversão com fazer música. Porque sempre foi visando algum projeto, ou tinha uma apresentação, ou tinha um trabalho, sabe? Então, sempre foi assim. Agora eu tô começando a fazer pra mim. Tô cantando o que eu gosto. Lá no época, eu tô cantando o que eu gosto, tô tocando o que eu gosto. Tô me divertindo. Quando que eu ia poder fazer o Cramulhão, por exemplo? Né? Não. Não. E aí, quer dizer... Então, agora eu tô descobrindo a música pra mim como prazer, né? E aí eu quero também agora, que é até um desbloqueio, assim, um desbloqueio de infância, eu quero aprender a desenhar. Então, eu quero... Eu me vejo daqui a cinco anos, vai. Profissionalmente, já tendo... Claro, já tá numa pós, ou em psicanálise, ou dentro de matemática mesmo. São áreas que parece que não, mas estão muito correlatas. E, assim, como hobby, aprendendo a desenhar e tal, ver se eu consigo fazer alguma coisa decente nesse ponto. E quem sabe escrever algum livro. É, você escreveu um ensaio, né? Eu li a respeito. Lívia. Você escreveu um ensaio. É, você fez a lição de... É, mas esse ensaio aí... Você volta aqui. Hã? Pois é, aí você volta aqui daqui a cinco anos pra falar, ó, eu fiz mesmo. Tá aqui o livro. É, opa, assim seja. Não é? É, bacana. Legal, Lúcia. Muito obrigada por você ter aceitado, né? Ter conversado com a gente, tá bom? E é isso. Agradeço a todos que assistiram. E vejo vocês no próximo vídeo. Poxa, eu que agradeço o convite. Obrigado, Lúcia. Tchau. Imagino. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí ainda? Tô. Ficou muito... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.